Santa Luzia lá, pode ser? Como é que é a boteira? Na foto aí, vamos lá. O que é o operador aí? Você pode fazer? Ele já está operando. Eu quero pegar aqui a representatividade, o nome da pessoa, o que é representação. Cada um mesmo. Tá. Cada um que se apresenta, começa a reunião para poder formalizar. Então o Gilson já estava, você gostaria de uma apresentação primeiro? Gilson, mas o Gilson. Gilson, então vamos só dizer o nome e o que cada um que está representando. Depois o Gilson retoma a palavra. Gilson Reza Silva, secretário do Meio Ambiente, presidente da Prefeitura de Colômbia. O senhor José Carlos da Silva, Carlinhos, sumorador do Rio. Ana Maria Coelho Pereira Mendes, FAI. Marcos Antônio Júcio, eu sou o padre aqui da Igreja Católica. Eu sou a Teresina, sou enfermeira da Unidade de Saúde e sou candidata também à vereadora pelo bairro. Eu só estou acompanhando a Teresinha, meu nome é Ivona. Eu sou a Solete, coordenadora da Pastoral Social aqui na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Eu sou a Salete, sou aqui da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Continua. E eu sou o Geraldo, sou daqui da Comunidade também. Coordenadora. É. Eu sou a Teresinha, coordenadora da Pastoral da Criança daqui da Comunidade. Eu sou a Tatiana e sou do Centro de Convermência. Eu sou o Henrique, representante dos jovens daqui da Comunidade. Nelson Justos, representante da Coapar, companhia de habitação do Estado do Paraná. Professor Nilson, eu represento o Colégio Bom Jesus e a FAI e também o Lions Clube Curitiba Batempo. Sou o Sidney Campos, sou morador aqui, fundador, represento a comunidade, candidato a vereador também. Estou assumindo o compromisso aqui junto com a Prefeitura e o pessoal da Coapar para nós tentar regularizar a nossa vida. E você? Eu sou o Rosaldo, morador da comunidade e trabalho no Santo Luzi. Eu moro a ver. Então, nós dizíamos aqui que talvez o assunto principal, que nós já começamos antes de estarmos na mesa, seria o assunto da regularização dos imóveis aqui, essa questão fundária. E aí o Gilson, que estava com a palavra, se pudesse continuar, Gilson. Bom dia. Se apresenta ali que nós fizemos as nossas apresentações. Só dizer o nome e o que ele está representando. Pois é, mas eu sou candidato, será que... Não, não, eu sou uma gravação. Porque nós estamos em reunião e estamos registrando quem está na reunião. Então, é o Vicente que está candidato, está participando da reunião conosco. E nós estamos já com a reunião iniciada. Eu pediria ao Gilson que continuasse, então, a expor a situação. A situação é uma partida da prefeitura. Deve até para o pessoal prestar atenção. Viu a regularização, que é o grande problema. A prefeitura só pode receber essa obra... A prefeitura, a Coapar, fez um levantamento da regularização das ruas aqui. E passou o orçamento para a prefeitura. Esse orçamento, Zé, foi passado de 600 mil reais. A prefeitura pediu os técnicos da prefeitura que fizessem o levantamento. E chegou acima de 1 milhão e 300 milhão. Então, quem vai pagar essa conta? A prefeitura não pode assumir uma obra que foi uma obra executada pelo Estado. Onde a prefeitura notificou o Estado que ia ter dificuldade, ia ter problema no passado. Não foi da gestão do Nelson, foi da gestão anterior. Da gestão e a prefeitura não pode assumir esse passeio. Se a prefeitura assumir a regularização, a prefeitura...